Agora, vocês vão continuar indo no bairro, ok? É o meu lado! Facing ele! Facing ele! Nice! Facing ele! Vai não ver o lado dele! A face do outro! Vamos lá, Great! Nice! Quase do que você tenha feito a mão do lado do lado! É que a merda dela morir aqui! Falei Abraão Muito bom Muito bom Vamos switch Para mais Beleza Para mais Para mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Estou com a face Estão do ônibus Estando do ônibus A gente vai Puxa Use a bridge Poxa 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 Vai, Murilo, vai na perna dela, Murilo. Não, olha, olha, parou, parou. Você está ajoelhando aqui, vamos ter lá. Meu bem, meu bem. Meu bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.